Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares, você está no podcast Papo QAP do canal Vigilante QAP, comigo aqui, nosso amigo Francisco Bochar. E aí Ediland, satisfação estar aqui, é muito importante esse projeto aqui para a segurança privada e a felicidade, estou aqui, que não cabe no coração, né? É um projeto que já vinha, mas hoje a gente está com a estrutura muito melhor, né? É isso aí pessoal, hoje a gente está muito feliz, eu e o Bochar, porque a gente resolveu dar uma profissionalizada aqui no nosso Papo QAP, a gente já fazia podcast já há algum tempo, né? Começou comigo ali, sozinho, com alguns convidados, chamei o Bochar, que é um amigo meu de muito tempo, um cara muito experiente na área de segurança privada também, é gerente de segurança privada, e a gente resolveu investir mais aqui, né? Ter equipamentos de qualidade e tudo isso aqui pessoal, não seria possível se não fosse os nossos parceiros, Casa do Atirador e o IESH, que é o Instituto de Segurança onde tem os nossos cursos, que está patrocinando isso aqui, ó, para a gente poder trazer para vocês, não só um conteúdo de qualidade, mas um áudio e vídeo também de qualidade, que isso é importante, né Bochar? Com certeza, e Casa do Atirador, sem palavras, apoiador nosso aqui, abraçou a causa de primeira, né? Com certeza, abraçou a causa, entendeu a importância do projeto e vem patrocinando a gente aí, queria agradecer o Flávio, ao Elton e ao Cleiton, que são lá da Casa do Atirador, a Luana também, que é a despachante lá da Casa do Atirador, que são grandes parceiros. Conheci o Flávio, tem um tempo atrás, né? Menos de um ano, mas é um parceirão. Gente boa, né? Gente boa demais, o cara precisava, uniu o último agradável ali, que eu precisava renovar o registro da minha arma de fogo, ele era instrutor, a esposa despachante, e aí eu conheci o projeto deles e depois ele conheceu o nosso projeto. E em menos de nove meses eu renovei o registro da minha arma, adquiri uma arma de fogo, uma outra arma, tirei o CR e tirei o porte. E menos de nove meses nasceu, né? Em menos de nove meses nasceu um atirador, o atirador Bochar, e hoje eu tô aí praticando direto, sempre quando eu posso, sou afiliado ao clube de tiro, sempre que eu posso, acompanho o Flávio nas instruções dele. O Flávio é instrutor de tiro, né? E também é um dos donos lá da Casa do Atirador, um cara super gente boa. Você conhece ele de primeira, parece que já tem um tempão que deixa você superar a vontade, né? Inclusive, o dia que a gente foi lá no stand de tiro lá, ele deu umas instruções, eu acabei dando aquele tiro impossível, né? Cara, aquele tiro lá, a controvérsia, eu acho que você não consegue fazer de novo, né? Eu sigo, pô, só seguir as instruções do Flávio. Pessoal, eu vou até botar aqui no cantinho aqui o tiro que eu dei, um tiro louco, qual é a distância daquele lá? Cara, é difícil falar assim, mas... Tem o quê, uns 30 metros aquele stand, você não sabe qual a distância? A gente tava nos 50 metros aquele dia, 50, 25 metros, é. 50 metros, eu acertei um alto tamanho da tampa desse caneco aqui, mais ou menos. Foi um tiro, o primeiro tiro que eu dei já foi. Aquele tiro assim, entendeu? Que... Um tiro impossível. Mas Bochal, o que a Casa do Atirador, que é o nosso patrocinador aqui, o que eles trabalham? Cara, eles trabalham com venda de armas, eles trabalham com despachante de arma de fogo, né? Você quer adquirir, você quer renovar, você quer dar entrada no CR, quer dar entrada no porte. Eles têm toda essa assessoria, além de ter lá em pronta entrega armamentos de variadas marcas, inclusive importadas, arma longa, arma curta, cursos específicos pra quem quer. Então, assim, é uma casa muito completa. Sim. Entendeu? A assessoria jurídica, é tudo, cara. Eu, particularmente, não tive trabalho nenhum. Eu simplesmente passei pelo WhatsApp as documentações, né? Lógico, fiz o psicotécnico, fiz o curso de tiro, fui lá, disparei, fiz os testes e tudo mais. E depois eu não tive trabalho nenhum mais. Show de bola. Entendeu? Feedback ali, toda atualização, eu recebi o feedback. Cara, quer ver um exemplo? Ó, o Boixá tá até com a camisa da Casa do Atirador. O Boixá, há nove meses atrás, foi o primeiro contato? Nove meses. Nove meses atrás, foi o primeiro contato dele. Se você é vigilante, profissional de segurança, se você é policial, se você é guarda civil, qualquer coisa da área de segurança, até se você for civil e tá acompanhando o nosso canal. Se o seu sonho é ter a sua posse de arma, o seu porte de arma, você vai entrar em contato com a Casa do Atirador. O arroba dele está aqui na tela aqui, mas também na descrição tem todos os contatos dele. Eles são o nosso patrocinador que ajudou a gente a criar essa estrutura aqui, tá? E com nove meses, o Boixá, ele não tinha, ele conseguiu tirar a posse de armas. Ele comprou a primeira arma dele, que foi uma Glock, que a gente deu o tiro lá, né, Boixá? Isso aí. E hoje, olha só, pessoal, hoje ele tem o porte de arma. Ele começou ali com a posse, foi dar os tiros lá, gostou, agora ele tem o próprio porte de arma. O processo de porte, assessorado lá pela Casa do Atirador, é pra uma pessoa que tem uma efetiva necessidade real, né? Eles vão, eles são tão sérios que eles vão falar, você tem uma real efetiva necessidade ou você não tem, entendeu? Não é aquele pessoal que vai pegar pra pegar o seu dinheiro pra fazer isso sem critério. Isso é legal que evita a pessoa ficar gastando dinheiro sem necessidade, né? É igual chegar pro cara e falar, não, faz todos os cursos de extensão. Então, poxa, aí o cara vai gastar dinheiro com o curso de extensão, aí ele vai pro mercado, a maioria das empresas não tem transporte de valores, não tem escolta armada. Eu acho isso aí, o cara chegar e falar pro cara, cara, ó, sinceramente, eu acho que é melhor você ficar só na posse por enquanto, que você não consegue comprovar. Isso aí, isso aí. E vai evitar com que ele gaste dinheiro, né? Exatamente, foi o que o Flávio me orientou. Você vai dar entrada no porte, você compra a sua arma aí, aí eu comprei a arma no Sinarme e tal. Agora, daqui pra frente, você não precisa mais, se é atirador, você não precisa mais comprar a arma pela Federal. Tira o CR, que é um processo muito mais simples. Pelo Exército? Compra pelo Exército. Através da loja, né? É, eles fazem todo o trâmite lá, paga a taxa do Exército e tudo, eles que gerenciam isso pra mim. Eu tô adquirindo uma outra pistola pelo Exército, entendeu? Através da casa do atirador, então, e vou comprar com eles lá, né? Cara, e é legal pra caramba dar tiro, né, velho? Pô, cara, é legal e é um esporte, pra quem trabalha na área de segurança privada, muito importante. Eu, particularmente. Conheci o Flávio, eu tava pesando 125 quilos. Comecei a atirar, comecei a me empolgar, comecei a me preparar e tal. Onde que isso foi me levar? Eu preciso perder peso, eu preciso melhorar minha qualidade de vida. Meu poder de reação tá baixo. Eu tô lerdo, eu tô lento, eu tô pesado. E aí eu fiz o quê? Eu fiz a bariátrica. Aí você fez a bariátrica. Fiz a bariátrica. Já perdi 25 quilos. Um abraço aí pro doutor João Alípio, que foi o médico. 25 quilos, cara. 25 quilos. Meu filho tem 8 anos, pesa 25 quilos. Eu praticamente pari um menino de 8 anos, né? Rapaz, você deixa de carregar o seu filho nas costas todo dia agora. Exatamente. Cara, você tem noção. Cinco sacos de arroz ali, né? Cinco sacos de arroz. Rapaz, eu tava calculando com isso aí, que eu já trabalhei no supermercado e um fardo de arroz é 30 quilos. Você tá carregando quase um... Você carregava, né? Quase um fardo de arroz o dia todo, cara. É, e agora é entrar na academia pra poder não perder massa magra, né? Tem que malhar pra ganhar massa magra e perder e definir. E aí, agora, recentemente, eu voltei no stand já mais leve e de lança. Preciso de ver, cara, que diferença. Entendeu? Que diferença. Pra você fazer porque não é fácil não, tá? Não, movimentação, corre, volta, vai. Você tá sob pressão, né? Flávio na alisa, grita no pé do ouvido. Vai morrer! Vai morrer! Então, assim, faz a simulação, te coloca numa situação, né? Sim. Cara, eu falo que é legal pra caramba, porque a experiência que eu tinha em dar tiro era nas reciclagens, né? Aliás, na reciclagem é o momento mais legal que tem, é a hora de você dar os tiros, né? É a mais esperada. É a mais esperada. Cara, a reciclagem é uma coisa bacana. Tem muita gente que não dá valor, o devido valor. Que aliás, que é o momento de você trocar ideia, trocar informação. Se atualizar. Se atualizar. Aquelas histórias que os professores contam lá, né? Fazer o estudo de casos, né? Ajuda em tudo. Mas a hora do tiro realmente é a mais aguardada. Agora, a experiência de você ir no stand de tiro pra você dar tiro à vontade e tiro com o instrutor te passando outras técnicas, outras incursões que fala, né? Sim, monta as pistas. Monta as pistas. Cara, é legal. Tido de reação. Eu comprei uma caixa de munição aquele dia, que vem com 50, né? 50 munições. Parece que eu tinha batido uma laje. Parece que eu tinha jogado futebol o dia todo. É porque você não carrega a arma e atira sem critério. Não é só isso. Você vai executando as técnicas que são passadas e vai disparando de acordo com a progressão ali. Cara, é muito importante. E aquela tensão psicológica que ele coloca também. Você acha que tudo isso gera o estresse ali? Sim. Porque você tem que treinar o estresse também, né? Sim. Pra você, na hora do tiro, você tá mais preparado. A arma de fogo é a última barreira de segurança do homem de segurança, né? E quando você precisa usar a arma de fogo, é sempre no extremo. Então você tem que estar sob o extremo. Não pode ser um ambiente igual lá na escola de formação. Bota a arma no cúdre. Prepara. Auxilio de apitos. Atenção. Agora, hein? Cara, mas que coisa bacana. Eu acho que o interessante é que, há nove meses atrás, você tava totalmente assim, sem praticar nenhum tipo de esporte, você começou, eu lembro até a primeira vez que você foi no instante, você postou um videozinho que o Poseidon já editava ali, né? E dali em diante, você já viu que você precisava melhorar o seu desempenho na pista, e aí você procurou fazer exercício físico. Exatamente. Fazer a bariátrica pra melhorar o seu funcionamento. Não adianta, Guilherme, você botar arma de fogo na cintura. A arma de fogo não resolve o problema. Exatamente. Quem resolve o problema é o homem de segurança. O cara que porta a arma, botar a arma aqui em cima, que agora o saco, bota aqui em cima da mesa e fala assim, mata ele, me ajuda. Pode ser a arma top das galáxias. Ela não vai resolver. Cara, o que eu acho mais bacana é que muda a qualidade de vida da pessoa, né, cara? E a gente tem muitos profissionais de segurança que eles estão doentes no posto de trabalho. Eu até já tinha comentado isso antes, não sei se em vídeo, né, mas talvez com você, eu tive um problema sério quando eu tava trabalhando que eu tive síndrome do pânico. E a síndrome do pânico que eu tive não estava diretamente relacionada ao meu trabalho. Foi algo que eu passei por fora. Mas eu me lembro que a gente trabalhava no operacional embaixo e tinha um administrativo, tinha uma escadinha pra subir na administrativa. E às vezes a gente ia lá no administrativo pra imprimir uma folha aqui embaixo e pegava lá em cima. Ou você passava alguma informação pro financeiro, etc. Todo dia eu subia aquela escadinha correndo. E chegava lá em cima, conversava. Exato. Tranquilo. Aí teve um dia que eu fui subir correndo e fui falar alguma coisa pra alguém. Eu não conseguia falar com falta de ar. Eu falei, cara, eu não tô normal. Eu senti que meu corpo tava mudando, assim, minha condição física. E eu fazia aquelas coisas todos os dias a mesma coisa. Aí eu fui num cardiologista. Aí o cardiologista conversou comigo um tempão, um cara super atencioso. Não lembro o nome dele, mas foi um dos médicos que mais me deu atenção na vida, cara. Tava muito acostumado a chegar no médico, ela chegava e ia ser uma virose, então vai embora. Não, o cara me deu uma aula de tudo que eu estava passando. Ele falou, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou supervisor de segurança. Um profissional de respeito, né? Sim, cara, super ético. Ele falou, cara, olha só. Vocês, profissionais de segurança, têm um problema muito parecido com os policiais. O que acontece? Vocês acabam não dormindo bem. Por quê? Vocês, o tempo todo, vocês têm que sair da sua zona de conforto. O que é a sua zona de conforto? Imagina que você está almoçando. Você está almoçando, você está na sua zona de conforto. Você está tranquilo, está relaxado. De repente, seu telefone toca e fala, ó, preciso de você aqui urgente. Que deu um... Que pô e partiu. É, deu um QRU aqui. Aí você sai da sua zona de conforto. Você já vai para aquela sensação de adrenalina, de esperar a bolada, né? Esperar o ataque, adrenalina pura. Cara, você sair de vez em quando da sua zona de conforto, nada de errado nisso. Isso acontece. Isso é normal. Durante o dia, a gente sai algumas vezes, mas o profissional de segurança, o vigilante, o policial e o supervisor, até mais, né? O supervisor, ele está ali para resolver o problema, ele sai o tempo todo da sua zona de conforto. O homem de segurança, ele sai da sua zona de conforto e entra em uma zona de risco. Exatamente. Além de sair da zona de conforto, ele se coloca em risco, né? Essa zona de conforto é você sair da zona de conforto e entrar para uma zona de risco, aquilo que você não tem domínio. A zona de conforto é onde você domina a situação. Quando você sai dela, você vai para uma zona que você não domina. Você não sabe o que vai acontecer, o que vai te esperar. Por exemplo, era o supervisor, tocava o telefone, ó, eu quero que você tire esse cara daqui agora. O que aconteceu? Tira. Aí o cara desligava. Aí você não sabia o que tinha acontecido. Aí você ligava para o vigilante. O que aconteceu, cara? Rapaz, eu não sei. O cara chegou aqui, estava alterado e tal. Então, assim, estou dando um exemplo aqui de algo até que não aconteceu. Mas para você ver, esse não saber o que aconteceu, aí você entra no carro ou na moto para você dar esse suporte. Você vai pensando, caramba, o que aconteceu? O que eu vou fazer? Fora o trânsito. Trânsito. Atenção. O tempo que demora para você poder resolver aquilo. Gera uma angústia, uma ansiedade. Aí você já chega lá tensionado e não sabe o que te espera, né? E é o tempo todo assim. Aí você vai lá e resolve aquele problema. Aí resolveu. Beleza. Daqui a pouco aparece outro problema. Hein? Preciso que você vem aqui, vigilante faltou. Vigilante das 15 não veio. Caramba, cara. Aí você sai da sua zona de conforto de novo. Então... É um estado de alerta constante. Exato. Aí quando você vai dormir, você não dorme bem. Porque muitas coisas não ficaram resolvidas. Sabe? Seu cérebro continua trabalhando, pensando... Pensando... Nas possíveis soluções. Então você... Isso é péssimo. É péssimo. Até outro dia eu até perguntei se você não teve aquele... Burnout. Burnout. É, porque... É... É normal, né, cara? Sim. Você tanto tempo trabalhar resolvendo problema e você falou que você nunca passou por isso. Mas eu passei por isso. Mas eu tive ansiedade. Por isso que eu tive que fazer bariado. Mas a ansiedade é um caminho pra isso tudo que eu tô te falando aqui. É. Aí o médico falou, ó. Então pelo fato de você sair muito da sua zona de conforto e... O tempo todo, você acaba não dormindo bem. E o não dormir bem, ele começou a falar dos estágios do sono. O sono, existe alguns estágios. Ele falou, acho que três estágios. O mais importante é o sono profundo. E chegar no sono profundo é onde você descansa de verdade. Tem noite que você dorme a noite toda, no outro dia você tá quebrado. Você já reparou isso? Direto. Por quê? Hoje menos, mas acordava e parecia que tinha acabado de deitar, né? Exatamente. Por quê? Você não alcançou o seu sono profundo. Que é lá no sono profundo. Que são poucas horas na noite. A maior parte do seu sono é leve, médio. Ele vai progredindo. É. Entrando, passando de estágio pra estágio. Ele chega no profundo, fica um tempo lá e volta pro médio e depois pro leve. Então, esse sono profundo, que é o que te dá o descanso. Que é o que você, que faz crescer. Crescer quem malha, né? Quem tá crescendo também criança. É no sono profundo. E a gente, por tanto estresse e sair da zona de conforto, e eu falo todos os profissionais de segurança privada e pública, acaba não chegando a esse descanso. Aí ele falou, daqui começa um alerta. Por quê? Isso aqui vai gerar ansiedade, que dá esse problema. E vai gerar em você síndrome do pânico. E da síndrome do pânico, é um passo pra depressão. É aí por isso que você vê muita situação, né? De pessoas tirando as suas vidas, de todas as áreas, cara. Segurança pública ou privada. Porque talvez o cara não conseguiu identificar isso antes e buscar ajuda. E aí, ele falou isso pra mim. Ele passou ali um remédio pra mim tomar natural, de uma plantinha chamada valeriana. Eu lembro do nome do remédio. Valerimed. Valerimed. Você acredita que eu tô tomando ele agora? Ele é fitoterápico, né? É um remédio. Ele não tem contraindicação. Ele falou, Ediland, isso aqui não é um remédio. É como se tivesse pego a plantinha, socado ela e colocado nessa pílula aqui e te dado. Por quê? Essa planta, ela é uma planta brasileira, que foi descoberta que ela te ajuda a chegar no sono profundo. A missão dela é só essa. Ela não vai te dar sono, ela não vai te fazer dormir. Não é que, ah, vou tomar remédio pra dormir, vai dormir. Não. Se você estiver sem sono, não é ela que vai te dar sono. Porém, ela vai te, depois que você dormir, ela vai te alcançar o sono profundo. E aí, cara, ele falou, você com síndrome do pânico, você fica numa situação tão complicada que você não consegue mais resolver problema. Aí você pensa um profissional de segurança, um vigilante, não conseguir mais resolver problema. Ele falou, é tão grave que se uma mulher te der um troco errado na padaria, de cinco reais, você vai embora e não quer discutir com ela por causa dos cinco reais. Porque você está com síndrome do pânico. Mas beleza, o meu problema não era síndrome do pânico. Mas eu consegui entender, identificar. Cara, isso tudo que ele me passou, eu consegui mapear aonde que eu estou pisando para me tomar mais cuidado, sabe? Um alerta, porque o difícil, Bochá, é você não identificar isso, não conhecer isso. E aí, quando eu saía da zona de conforto, opa, estou saindo da minha zona de conforto. É igual quando você é ansioso, você, opa, estou tendo uma crise de ansiedade. Não sei se o médico já te ensinou isso. É para você entender. Técnica de respiração. Você identificou, você muda ali o pensamento. Não fica mais fácil? Com certeza. Quando você tem... Consciência. Consciência, porque eu sei disso. Eu tenho TOC desde criança. Cara, TOC é uma doença que é transtorno obsessivo-compulsivo. Que ela é muito estranha. Se você não souber o que é o TOC, você pode se passar por doido. O TOC é algo na sua mente mandando você fazer uma coisa e se você não fizer, na sua mente vai dizer que você morre. Então está explicado. Eu sempre achei que você fosse doido. Não, mas depois que... Aí, cara, outro dia eu falei, cara, eu vou pesquisar sobre isso. Cara, eu era para ter curado isso desde criança. Por quê? Eu não sabia para quem falar. Se eu falasse o que eu fazia quando ninguém estava vendo assim... Por exemplo, isso aqui está aqui. Se eu tenho TOC, tem que ficar reto. Não isso, mas é um exemplo. Sim. Tudo começou com... Eu tinha que andar... Quando eu dava uns três passos assim, eu tinha que dar um pulinho. Começou na minha infância assim. Aí, se eu não fizesse isso, vinha na minha mente que se eu não fizesse eu ia morrer. Minha família ia morrer e tudo mais. Pensa criança, cara. Com isso. Não, o TOC, se você pesquisar. Então, o TOC, a ansiedade, e você conseguir identificar isso, você fica curado. Eu consegui identificar a ansiedade, esse advento que teve aí na humanidade, que eu fui positivado, e eu já sempre fui ansioso. E aí, agravou. Após esse momento, onde eu fiquei 15 dias na UTI, quase fui. Depois, piorou. E aí, eu comecei a ganhar peso. Antes, eu estava no jiu-jitsu, estava indo bem e tal, estava conseguindo perder peso através de atividade física e tudo. Só que, depois desse advento aí, eu cheguei a 127 quilos. Através da ansiedade. Então, o condicionamento... Vou lá para o estande. Eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa. Pô, Ediland, eu sou em uma das Forças Armadas. Fiquei lá, tive experiências. Tive experiência nas seguras privadas, antes de estar acima do peso e tudo mais. Falei, cara, como que eu cheguei nesse nível? Eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu fui fazer alguma coisa, comecei a me contundir e tal. Falei, pô, agora não dá mais. Agora não dá mais. Agora eu tenho que buscar um recurso técnico. Fui, procurei a equipe lá e fiz a cirurgia. E cada estágio que eu estou passando, que ainda estou no processo de desenvolvimento pós-cirúrgico, eu vejo melhoras. Qualidade de sono, saúde. Sim. Chego no final do expediente mais tranquilo. Tem dia que eu chego cansado, tem dia que não. Coisa de quem é normal. Agora você está super acima do peso e é profissional da área de segurança privada, sua vida útil, é isso mesmo, vida útil profissional, vai ser muito curta. E se você pretende permanecer nessa área, você tem que se cuidar, você tem que buscar recursos, para com esse negócio de preconceito, que psicólogo, psiquiatra, coisa para doido. Não é. Não é, cara. Cuide da sua mente, cuide mente, corpo e espírito. Você tem que ter esse equilíbrio aí. Por isso que eu falo que essa conversa com o médico mudou o meu mindset e a questão da segurança, cara. Essas doenças que a gente está falando são doenças que dá nem profissionais de segurança. Sim. Tanto pública ou privada, devido à questão de você estar saindo o tempo todo da sua zona de conforto. Então, quando você consegue identificar isso, mapeou. Então, por isso que eu falo, igual eu estava falando do TOC, eu comecei a pesquisar sobre TOC. Falei, cara, será que isso tem cura? Aí eu vi que tem que tomar remédio, que tem isso, que aquilo e tal. Mas aí uma psicóloga que estava lá, uma psiquiatra, não sei, que ela estava fazendo vídeo, ela falou, cara, quando você tiver uma crise, segura. e lembre que você está tendo uma crise e começa a controlar isso. Eu fiz isso. E eu falei, cara, eu consegui driblar o TOC. Está entendendo? A mesma coisa é que tem ansiedade. Ela consegue entender que ela está tendo uma crise de ansiedade. Isso ajuda ela a sair da crise de ansiedade ali do momento. que é difícil também, eu sei, porque a ansiedade, eles falam que é como se fosse o carro no ponto morto acelerando. Exatamente. Você está querendo ficar parado, mas o seu corpo está acelerado, o pensamento está acelerado e você não tem aquele controle. Mas quando você identifica, se esse médico não tivesse falado comigo, talvez eu teria saído antes, doente da área de segurança privada. Mas depois que ele falou comigo, eu mapeei. Por quê? Depois disso, eu passei a ter síndrome do pânico. Não por causa disso e não por causa da segurança privada. eu sofri um assalto na porta da minha casa. O cara chegou, eu estava tirando as compras com a minha família e o cara chegou, veio na minha direção, eu pensei que ele ia entrar dentro do que tal, porque eu morava de aluguel. Embaixo morava uma moça, uma jovem e eu pensei que ele fosse amigo dela e já ia chegar entrando. Eu queria mostrar para ele que não é bem assim não. Já cheguei peitando, falei aí meu irmão. Ele pegou e tirou um 38 e falou passa a chave do carro. Aí eu falei, como é que é? Aí o amigo dele que estava atrás, que veio da outra direção, engatilhou uma pistola e falou passa a chave do carro e falou um palavrão. Falei, caramba, aí eu fui, dei para ele a chave do carro. Super tranquilo, não foi isso que me deu síndrome do pânico também não. Passei a chave do carro e o ladrão foi gente boa comigo, mano. Ele chegou, passa o dinheiro. Cara, eu fiquei, cara, como é que esse cara sabe que eu tenho dinheiro? Ele estava me copiando lá do supermercado, mano. Porque eu não ando com o dinheiro, Bochá. O dinheiro que eu tinha na carteira é que você me pagou o tablet que eu tinha vendido para você na faculdade. Demorou para me pagar. Tem nada mais custo não. Demorou para me pagar, depois pagou, mandou buscar. Aí eu falei, rapaz, eu não ando com o dinheiro, cara. E eu lembrei que quando eu saí do supermercado tinha um cara parado no estacionamento. Pô, e a gente trabalha com segurança e a gente fica maldando tudo, né? Tem, tiro a síndrome. Eu falei, cara, o que um cara ficaria parado aqui no estacionamento? Mano, foi eu chegar em casa, começar a tirar as compras, logo, logo eles chegaram. Beleza, ele não levou meu celular, ele só levou o carro e o dinheiro que eu estava na carteira. Cara, eu fiquei super tranquilo, a vizinha até falou, pô, você estava tranquilo, né? Eu trabalho com segurança, estou acostumado com isso aí, está tranquilo. Foi super de boa para mim. Fiquei calmo, fiz tudo que ele falou, não fiquei nervoso, preocupado, nem com medo. Beleza. Só que, Bochat, 30 dias depois, exatos 30 dias depois, eu estava no supermercado que a gente prestava serviço lá em Serra Sede. A minha moto estava parada com o capacete no braço e no telefone. Posição normal do supervisor da nossa época, né? Sempre no telefone. Sempre no telefone. Aí, parou uma moto com dois caras na minha frente. Aí, o garupa já desceu e veio na minha direção, só que ele estava no meio da rua. Eu já peguei, fingi que eu não estava vendo, fui e andei em direção, parei do lado do vigilante. Você percebeu? Foi saindo de fininho. Percebi. Falei, pô, se esse cara vier aqui, se vier amado, eu perdi, vai levar o que tiver, beleza. Mas eu vou tentar alguma coisa. Fui para o lado do vigilante. Talvez ele pensou, pô, não sei se o vigilante está armado, né? Que não estava. Aí, ele foi, bochá, entrou dentro do supermercado olhando para mim, com a cara de ódio. E eu fiquei lá, com o telefone, super tranquilo também. Você atrapalhou o esquema do cara, né? Fiquei lá, fiquei fitando ele. Ele voltou, comprou alguma coisa para disfarçar, chegou, montou na garupa da moto. Ele e o piloto olharam para trás. Você já viu o piloto olhar para trás? Não. O cara olhou para trás. Ele tinha que olhar para frente. Ele olhou para trás e para mim. E ali eu falei, cara, esse cara realmente ia me roubar. E ali em diante eu comecei a ter síndrome do pânico. Por quê? Eu sofri dois assaltos, uma tentativa desse aí no caso. Você começou a lidar com o inesperado e criar situações na sua mente, né? Comecei a criar situações na minha mente, por quê? Começou a ter muito assalto, muito roubo de carro, muita história chegando. Tanto que eu nem assisto jornal, cara. É melhor não. Porque o que vai mudar a minha vida saber que um caminhão virou lá no Pará? Exatamente. Eu fico pensando isso. Se são informações do coletivo, informações importantes para a sociedade, projetos novos e tal. Às vezes não tem notícia nenhuma para dar. Vai falar lá da casa da senhorinha, lá de não sei de onde. Exatamente. Isso gera um peso, tira a sua energia, sabe? Porque vai te dar uma tristeza. Mas o que vai adiantar se você ficar triste? Então, assim, aquilo ali me deu síndrome do pânico, cara. Só que Deus me curou. Tenho certeza que foi Deus que me curou, porque nesse mesmo... Cara, aonde ele permitiu que eu tivesse síndrome do pânico, ele me curou. Nesse mesmo supermercado eu estava voltando de lá e eu cantando louvor e ali as lágrimas desceram ali eu pilotando. Eu senti, falei, Deus está me curando desse negócio. Mas sabe como é que ele fez para me curar, Bocha? Encarando o medo de frente. Eu tinha contratos em bairros de alta periculosidade que você conhece muito bem, que você precisa, às vezes, até passar, até pior do que eu passava. Então, assim, eu era o supervisor, eu tinha que resolver o problema. Você tinha que ir. Não tinha como. Você precisava do seu emprego. Me deu até vontade de não ir, mas eu lembrava que eu estava construindo. Tinha que enfrentar o problema de frente. Muitos não enfrentariam, mas sabe o que me ajudou? Eu lembrar, mapear o que o médico falou. Na verdade, a gente viu algumas pessoas ficando pelo caminho e tendo lapsos de tipo assim, ao ponto do cara virar para o cliente e falar o seguinte, fica tranquilo que a partir de tal mês todos os seus problemas estarão resolvidos. No dia que ele ia sair, né? No dia que ele ia sair. Ou seja, ia ganhando tempo ali entendeu? Mas isso aí, cara, foi até interessante você tocar nesse assunto. Eu fiquei curado por causa disso. Se eu não tivesse tido aquela conversa com o médico, eu não teria compreendido que eu estava tendo uma crise de ansiedade, da síndrome do pânico, que eu estava doente. Eu ia estar doente sem saber que eu estava doente e achar que aquilo era coisa da minha cabeça e eu nem ia procurar cura. Aí, quando isso acontecia, eu ficava bolado, eu falava, não, cara, eu estou com aquele problema e eu sei por que que eu estou com aquele problema. Porque eu sofri duas tentativas de assalto. Aí, eu comecei a encarar de frente. Eu falei, eu vou lá. E ia, encarava de frente e fiquei curado. Hoje, e eu tenho que me policiar mais sobre isso, eu paro no sinal, eu esqueço que eu tenho que ficar esperto porque ainda tem assalto. Tipo assim, estou literalmente curado. Foi rápido, não demorou. Mas ali, eu consegui mapear, falei, cara, quantas pessoas que caem nessa doença por causa da nossa profissão, de ter que resolver problema, o que gera um estresse muito alto. O assalto é um estresse altíssimo. Sim, aí que está a importância do treinamento. Sim. Você ficar esperando a reciclagem não vai resolver o seu problema. Cara, e você tocou num assunto muito interessante. Quando você falou do supervisor, esse supervisor aí, o que acontece? Ele chegava, o cliente, e falava assim, ó, já está tudo certo. No dia 19 de fevereiro, todos os problemas vão ser resolvidos. Aí, o cliente parava de reclamar com ele. O oráculo descerá do céu. Aí ele falava isso para os vigilantes, ó, eu sei que você está sem uniforme, sua extra está atrasada. Dia 19 de fevereiro, eu trago tudo aí. Dia 19 de fevereiro, vai ser tudo resolvido. Dia 19 de fevereiro, foi o último dia do aviso dele. Gente, isso é história real, não é mentira. Meu Deus do céu. E aí? Mas esse cara aí, provavelmente estava com esse problema aí. Ele estava. E ele não conseguiu perceber. E é isso que eu falo no meu curso. Eu falo o seguinte, o supervisor, que ele não tem um treinamento para ser supervisor, a vida útil dele é de dois anos. Isso aí. Ou ele vai sair, porque ele não vai saber resolver os problemas. Ele não tem capacidade de absorção, ele não tem ferramentas, ele não tem psicológico. Exatamente. Ele não tem consciência dos problemas. Ou ele vai sair por incompetência. Por quê? Se você não consegue resolver os problemas, você vai ser incompetente. O cara lava as mãos e vai tocando ali até um dia que enjoarem dele ou cansarem dele. Exatamente. Quando o cara se prepara, ele faz um curso supervisor, por exemplo, vai trabalhar como supervisor. Ele tem ferramentas, ele sabe fazer um plano de ação, ele sabe que aquilo ali é previsto de acontecer. Sair da zona de pressão, com argumentações perante o cliente. Resolver problemas sem arrumar outros. Eu bato muito nessa tecla. Isso. Você sai para resolver o problema, você já tem um problema. Eu gosto muito disso aí também. Né? Você já tem um problema. Não faz sentido nenhum você ir resolver um problema e causar outro. Até comentei isso foi no podcast lá do Easy. O cara chega, foi chamado, o supervisor foi chamado. O vigilante deu um problema lá no posto. Não lembro qual foi o exemplo que eu dei. O cara, em vez de resolver o problema, ele já chega quebrando a cabeça do vigilante. Pô, meu irmão, cheio de serviço, cara. Você arrumou mais um problema. Cara, às vezes o vigilante não fez nada. Às vezes o culpado de tudo é o cliente. Pô, cara, lembrei de uma coisa que eu queria contar. Você vai contar. É aí, você tinha um problema, que era o problema que o cliente arrumou no posto. Agora você tem dois. Você tem o problema que o cliente arrumou e um vigilante que ficou desmotivado vai te dar problema. Pode contar o que você vai contar. Rapaz, lá em Avilã, em Avilã? Lembrei do Major Riane. Um abraço, Major Riane. Vamos ver se ele vem. É. O Major Riane foi nosso professor de faculdade de armamento não letal. Escreveu um livro. É autoridade nesse assunto. Lembrei aí, lá em Avilã, eu fui convidado para trabalhar numa empresa aí, no intertício lá da falecida, que eu fiquei fora um período. E aí o coordenador virou e falou assim, ó, você vai rodar com esse cara aqui para conhecer os postos. Falei, beleza. O cara chegou na base, era supervisor também, falou assim, eu sou o subvisor dos subvisores. Era o cara, hein? Falei, rapaz, você é subvisor. Mestre dos mestres. Mestre dos mestres. Aí eu falei, ok, beleza. Ele era cunhado do cara lá, né? Do dono. Pelo familiar, né? É. Aí eu falei, não, beleza. Aí ele, não, não, nós vamos nessa rota aqui. Falei, olha, o coordenador deu essa rota aqui. Não, porque eu vou passar nessa rota aqui, aqui, não sei o que, ele queria, onde tinha os contratos com as lanchonetes famosas aí, em franquia internacional, ele queria passar lá para sair recolhendo o lanche. Nossa, que vergonha. Aí na segunda escala... Não, como é que é? Ele queria... É porque a gente tinha um contrato com a lanchonete internacional aí, em franquia, aí ele queria passar que a gente tinha direito de lanchar uma vez. Ele lanchava uma vez em cada uma. Aquela lá do MC? É. E aí, cara... Em várias lanchonetes. Em várias. E eu nem desci do carro, velho. Que vergonha. Nossa, o cara subvisou os subvisores passando fome. Aí fomos lá no contrato que era uma igreja aqui na Grande Vitória. Entramos no contrato, o vigilante estava sem chapéu, sem boné, sem crachá, sem colete, só com cinturão, com a camisa toda desbotada e sem CNV. Já tinha calça. Estava de calça, a butina já era que ele já tinha providenciado, que já tinha... Material dele mesmo. Material dele mesmo, já estava todo precário ali. Irlã, o supervisor chegou na cara do vigilante e fez assim, cadê o seu boné? Cadê o seu crachá? Meu irmão, o vigilante botou a mão na arma e cagou o supervisor. Você é um ridículo, rapaz. Tem mais de três meses que vocês não vêm aqui, rapaz. Que nem os contra-cheques, antigamente, contra-cheques, cartão de ponto. Nem meu cartão de ponto você recolhe, rapaz. E tal, 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 foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. Eu fui pro vigilante. Calma, cara. Calma, você tá certo. Em vez do cara recuar, ele cresceu. Então, quanto mais ele cresceu, o cara cresceu, o cara cresceu, o cara... Aí eu falei, vai dar merda. Aí o que que eu fiz? Amigão, calma, deixa o vigilante falar, vamos escutar ele. Eu já tinha tido experiência como supervisor, eu já era macaco velho. Ele, não, que não é assim não, comigo ninguém fala assim não. Falei, então me dê a chave do carro que eu vou lá pro carro te esperar. Deixou ele com problema, né? E fui pro carro. Tá certinho. Intransigente, não escutou, e tudo mais, tal. Fomos embora. Aí, quando eu comecei a rodar sozinho, eu passei lá no posto do cara. O cara, cara amarrada, aí, braço cruzado, aí eu já cheguei, tudo esquematizado aqui, cara, faz favor, o colete tá onde? Ele tá lá no armário, pega lá pra mim, por favor. Aí ele pegou, ele falou, vamos ali comigo. Ele foi até no portão, fui no carro, peguei a capa de colete, porque eu não ia entrar com a capa de colete, porque se o cara não fosse receptivo, mas ele foi. Aí eu fui, peguei a capa de colete aqui, cara, trouxe a capa de colete pra você, trouxe o boné, trouxe um coturno, era coturno na empresa. Trouxe a sua CN, a xerox da sua CNV, o protocolo, que vai sair a CNV, e trouxe pra você aqui cartão de ponto, tudo certinho. Caramba, você fez tudo de um dia. Aí ele olhou pra mim assim, pô, cara, obrigado, eu falei, olha, eu não concordo com aquela metodologia de trabalho, tá, eu acho que você errou, você não poderia ter aloprado com o seu supervisor, deixasse ele falar e desse um tapa de luva nele, usar a sua inteligência emocional. Não, cara, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro e tal, que não sei o que. Uma vez você falou uma coisa comigo, que você, que você vai lembrar, às vezes você chega no posto de trabalho e o cara fala alguma coisa com você, às vezes ele demorou cinco dias pensando naquilo pra poder falar. E aí quando ele fala, você vai e tesora o que ele falou. Às vezes ele até ensaiou com a esposa. Exato, ou na frente do espelho, ou consigo mesmo. Você fala, amor, vou falar isso com o supervisor, isso vai ajudar, isso vai melhorar. Vou dar essa... Cria aquela expectativa, aí você vai... Aí você vai, não, joga um balde de água frio no profissional, não, você tem que escutar. Tem que escutar, entendeu? Dar o suporte. Então, o cara que não tem o preparo, esse aí é um exemplo fatídico, entendeu? De uma pessoa sem preparo. Boxa, eu acho que o supervisor, ele não pode estar devendo ao vigilante. Não. Porque se você está devendo, você tem que estar sempre pedindo desculpa. Na verdade, a gente tem que dar condições de trabalho para o cara. Isso. Supriu o cara. É nesse sentido que eu estou dizendo, vamos botar... Porque o vigilante é a ponta da lança, ele é o profissional que o cliente realmente contrata. Exatamente. Então, você entende, eu falo devendo, é isso aí, material. Vamos botar aqui, o cara te pediu um coturno e ele está com o sapato dele, cara. Você vai cobrar o que desse cara, mano? Você já está devendo. Ah, mas é a empresa que não deu, cara, não cobre, você não vai poder cobrar ele do mesmo jeito que você cobraria se ele tivesse. Se a empresa está com problema de suprimento, você vai chegar lá dando a suspensão. Não é você que vai resolver. Não é, cara. Entendeu? Você vai dar uma suspensão e uma advertência porque o cara está sem o crachá se o RH não fez. Quando a gente pegou aquela situação que a empresa estava abandonada, os vigilantes estavam abandonados e assumiu a gestão que a gente entrou, eu falei, cara, para me acertar as coisas aqui eu tenho que resolver os problemas. Eu comecei assim, vigilante alterado, vigilante com problema, desmotivado. Eu falei, vem cá, o que a empresa está te devendo? Ele, não, eu pedi o coturno, não me deram. Coturno, fulano. Ah, eu estou com três exas. Falei, tem como olhar no livro? Vamos olhar no livro. Olha, o cara identificava que ele tinha feito as exas. Fui pagando tudo. Depois que resolveu tudo, aí eu poderia cobrar. Mas você tem que saber cobrar. Até para você cobrar, cara, você tem que saber cobrar. a gente tinha um relacionamento muito bom e eu não tinha problema. Chegou uma época que a gente começou a me comemorar que o telefone não tocava mais, né? A gente não entendia. O telefone toda hora, vuf, vuf. Tinha o dia que tinha que ser cobrado atrás dele, né? Nossa, que troço tocar no peito. Quando estava 18 horas e ele tocava, aí o telefone parou de tocar, por quê? Resolviu o problema. Eu lembro que eu tinha vigilante que era muito alterado. Tinha fama de ser alterado. Aí você tem que saber lidar com esses caras, sabe por quê? ser agente de transformação. É. Eu promovi um vigilante que estava na guarita da base. Eu lembro. Com aviso pronto. Transformação. Ele se tornou um inspetor e é um excelente líder. Rapaz, a ordem estava dada para dar justa causa nele, era a última. Tem que dar justa. Ele mudou. Jota assim, não, espera aí, me dá esse cara aqui, vou trabalhar com esse cara aqui. Eu lembro disso, cara. Entendeu? Isso é a prova de qualquer... Por quê? Eu ia falar isso. O cara alterado, ele não entrou na empresa alterado, cara. Ele entrou motivado, ele entrou ali. Alguma coisa levou ele para aquela situação. Ou várias, né? Várias coisas. Lógico que não existe aquele cara que não tem caráter. É, tem o cara que arruma uma coisa melhor e já faz a empresa de gato, né? É. Isso acontece. Teve exemplo lá de cara que foi trabalhar de agente penitenciário e começou a tratar a empresa como gato. Teve outros que trabalham como agente penitenciário e não mudou nada. Teve os caras da Telex Free também. Teve, eu estava nessa também, mas... Mas você não desmotivou, não. Não, cara, mas quase que eu saí da empresa por causa disso. Mas, então, assim, eu procurava recuperar o cara, mané. Eu dava uma chance. Tinha cara que não tinha recuperação, igual você falou. Às vezes cheguei no poço, cara, e esse cara tinha a fama de ser alterada. Já cheguei e estava sem o boné. Eu falei, rapaz... Já fazia para provocar, né? Para te testar. Não, não era. Era hábito mesmo. Era largado. Não era. Eu chegava lá e cumprimentava ele normal. E aí, meu irmão? Beleza, puro? Como é que está? O cara já não entendia. Caraca, mané. É isso aí. Quebrava ele. Quebrava, ele não entendia. Ele, pô... Esse cara não vai me rasgar, não, como os outros fizeram? E aí, beleza? Como é que está aí? Cadê o livro, cara? Rapaz... E o jogo onde você assistiu? Você não é flamiguista, não, né? Nem eu. Beleza. Eu trocava ideia com o cara, daqui a pouquinho... E aí, bichão? Pô, sem boné, cara. Um cara bom igual você, sem boné? Um cara bom igual você. Quando você tem de empresa, tem notícia. O que levou você a ficar alterado assim, cara? Ser desmotivado, assim, de chegar a esse ponto de trabalhar largado? Cara, boné é sua identidade, cara. Sua imagem. Sua imagem, a imagem da empresa. Não, supervisor, desculpa aí, foi mal. Não vai acontecer mais, não. Cara, cheguei lá de novo, ele estava com boné. Quando teve um dia que eu cheguei, ele estava sem boné. Na hora que ele me viu que eu estava chegando, ele botou um boné. Não tem problema. É a forma que fala. É. Você pode falar o que for, assuntos corajosos, assuntos difíceis. Não é o que você fala, é como você fala. Exatamente. É o que eu falei, cara, você já tem um problema. Eu tenho um problema. Esse cara sem boné, pra mim, é um problema. Eu tenho que resolver isso, que eu não quero na minha área... Imagina você chegando com um coordenador ou com um gerente, cara, no seu post de trabalho, né? Você não sabe o que é isso mais, mas tenta voltar lá atrás. e imaginar. Você imagina você chegar com o seu gerente, o seu coordenador, e o vigilante está sem boné, está todo largado. Entendeu? Aí você não pode deixar isso. Pra mim é um problema. Se eu chegar lá e bater, eu tenho outro problema. É isso que eu ensino, cara. Supervisão é muito relacionamento também, é muito relacionamento. Eu chegava lá na moral, daqui a pouquinho, a equipe estava redonda, eles entendiam, cara, que eles faziam parte daquele processo. Eu demorei a aprender isso aí. Eu saí do exército, fui pra área de vigilância privada. O exército, pode obedecer quem tem juízo, né, meu chefe? Não obedeceu, é cadeia, né? Então você fazer... Difícil adaptar a realidade aqui. É, cara, você fazer... Eu sofri um pouco... Eu tive um período transitório ali muito complexo pra mim, entende? Pô, eu falei, o cara não foi na hora que eu falei. Pra mim tinha que ter ido correndo, ter voltado correndo. Culturalmente, né? Você mudar isso aí. Então, você lidar com as particularidades das pessoas foi muito desafiador pra mim. Mas, hoje, não é desafio nenhum. É você se adaptar à comunicação. O líder, ele tem que ter uma boa comunicação. Da forma que eu falo com você, tem que ser... Falar a mesma coisa de forma diferente pra fulano. As pessoas percebem a comunicação de forma diferente. E a gente tem que ter essa inteligência, essa observação, né? Essa capacidade de se conectar com o outro, né? É, personalizado, né? E hoje, os supervisores têm essa fama de ser do mal, de ser puxar saco das empresas. É um carrasco. Carrar, porque os vigilantes, muitos, têm essa visão, mas a culpa disso é das empresas que não treinam esses profissionais. É. De não investir neles. Mas é culpa do profissional também que não se qualifica. Sim. Existe muito curso aí, o IES tem um curso muito bom. Assim, tem o profissional que ele vai buscar a qualificação pra ajudar o trabalho dele, a desenvolver o trabalho dele. Eu fazia isso. Porque a empresa também, fazendo um adendo, só um contraponto aqui, a empresa de segurança privada também, ela também tem dificuldade de achar pessoas qualificadas no mercado de trabalho. Tem. O profissional, ele tem que se... O cara que investe na sua profissão, o cara que se qualifica e tudo, ele vai ter um diferencial e ele pode crescer. Ele pode crescer, não. Ele vai crescer. Vai crescer. Às vezes o cara olha, pô, esse cara aí tá lá. Por que que ele tá lá? Ele tá lá porque ele se propôs. E sabe por que que vai crescer? Porque ninguém quer fazer, velho. Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Ó, a gente tá aqui. Hoje eu sou empresário, graças a Deus. você é gerente de uma grande empresa, talvez uma das maiores do Brasil no seu ramo. Mas o que a gente passou pra chegar até aqui, muitos não querem fazer. Entendeu? Mas o caminho está ali. É estudar, é se qualificar, é fazer diferente, é buscar um caminho que as outras pessoas não estão buscando. Assumir responsabilidades. Sim. Cara, quando eu era supervisor, eu falei, cara, eu preciso fazer coisas que vão me ajudar no meu trabalho, cara. Porque é muito doído, é muito sugado, eu preciso de coisas pra facilitar a minha vida. E eu não tinha curso. Hoje tem curso. Mas eu lia livros. Eu li aquele livro. E, Alain, tudo que a gente aprendeu, a gente aprendeu no dia a dia. Sim, mas eu busquei facilidade. Por exemplo, eu li aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, sim. É. Tudo isso que eu falei aqui, esse livro me ajudou nisso. Você já leu esse livro? Você já falou pra mim desse livro, eu não li, mas o monge executivo ali, que você me sugeriu. Escuta o audiobook rapidinho, num dia você consegue, se a gente vai fazendo outra coisa, caminhando, escuta o audiobook do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu lembro que você me usou como cobaia várias vezes. Cara, mas eu te dei alguns, eu não sei, é esse macete que te falei. E com isso eu aprendi também. Esse negócio de ouvir, eu aprendi no livro. Porque é uma falha nossa. O ser humano, ele quer falar. O ser humano, ele é um bom falante, um mau ouvinte. Mas as pessoas precisam de atenção. De quando você falar pra mim, olhar no seu olho e mostrar que eu estou interessado naquilo que você está falando. Isso aí vai fazer com que eu tenha respeito em você, porque você me respeitou. Eu vou falar, poxa, eu vou falar com ele porque ele escuta. Criar uma conexão. Porque, cara, você imagina, eu dou sempre esse exemplo, talvez seja até taxativo, mas... Aquilo que a gente conversou, que você falou do exemplo aí. O cara está em casa, conversa com a esposa dele e fala, ó, amor, vou falar isso com o supervisor. Isso vai ajudar. Eu vou ganhar mais uns dois postos de vigilante. Eu vou crescer na empresa. Ele vai gostar do que eu vou falar com ele. É, amor, você vai falar? Vou falar amanhã. Aí o supervisor vem. O vigilante, o supervisor quer falar com você. Ele, peraí, peraí, passa direto. Vai lá no cliente. Depois eu volto e não volto. Vai lá no cliente. Daqui a pouquinho ele volta. Ô, supervisor, cara, deu um problema aqui, tem que ir. Vaza. No outro dia, no outro dia não, né? O supervisor volta lá. O vigilante, ô, supervisor, calma aí, cara. Peraí, rapidinho. O que é? Não, não, depois você me faleci, cara. Aí a esposa vai e pergunta, e é, amor, você falou com o supervisor? Deixa pra lá. Eu vou mexer com isso mais, não. Chega no outro dia o supervisor. Fala aí, cara. Deixa pra lá, supervisor. O cara desmotivou, cara. Entendeu? Então o fato de você escutar, às vezes aquilo ali pode ajudar você. Mas eu falo que as empresas pecam muito nisso aí, porque a empresa não qualifica o cara. Tá certo, o cara tem que buscar a qualificação por ele mesmo. Mas se eu tivesse uma empresa, Bochá, eu ia pagar um custo pros meus funcionários desenvolverem melhor. O nivelamento ali, né? É, você vai economizar mais, Bochá. Você como empresa, você vai ter menos gastos. Na verdade, é um investimento, né? É um investimento. Por exemplo, se o supervisor chega e trata o vigilante mal, talvez no outro dia esse vigilante não vai trabalhar. Você acha que ele tá doente? Não, ele falou, ah, vou trabalhar hoje não, cara. Quer saber? Vou lá no posto, lá, pego um acessado. É muito comum, tá? É, porque o cara tá desmotivado, ele não quer olhar pra sua cara, velho. Ele fala, pô, não quero olhar pra cara que o supervisor hoje, cara. Eu preciso de um descanso. Ele vai buscar como? Faltando não, vai dar uma testada. E aí, a empresa começa a ter custos. São esses custos pequenos aí que levam muita empresa pra falência. Essa empresa que você deu, exemplo aí, você sabe o fim que ela deu. Porque, cara, essas coisas quebram a empresa. Um supervisor que fica só batendo no profissional e ele não bate muitas vezes. E ela, cada posto maravilhoso. Eu lembro, pô. posto, assim, que o vigilante sonha em aposentar num posto daquele, sabe? E a empresa perdeu por bobeira, assim, sabe? Cara, essa empresa aí, eu não conheço nada, mas muitas empresas pequenas. Aquela empresa que era pequena, depois, né, acho que ela teve que se enquadrar porque ela ganhava um faturamento. Tem esse negócio de empresa que... Simples, né? O Simples. Isso, aí você chega num patamar que você, né? Então, às vezes, quando você tá no Super Simples ali, ou no Simples, não sei, você consegue dar um preço melhor do que o grandão que fatura mais e não consegue. Só que depois, se chega num faturamento maior, você vai ter que adaptar e os clientes não vão querer. E aí, hoje, as empresas, eu sempre falo isso, mas a grande realidade, elas ganham naquilo que elas economizam. Se eu só tô gastando, mano, eu já tenho um faturamento baixo. Turnover e absenteísmo é custo. O Rogério, do comercial lá, Rogério Bermudes, ele falou quanto que o cara ganha. A empresa ganha em média 2.500 reais por cada vigilante. Uma empresa boa, que paga todos os direitos certinho. Se o vigilante pega uma doença e dá 15 dias de atestado, acabou o lucro daquela empresa. Muitas pessoas não acreditaram quando ele falou, mas é a grande realidade. O serviço de segurança privada é caro pra quem paga. Pra quem trabalha e quem recebe por ele, é pouco. É uma administração em cima do mínimo do mínimo ali, né? É, então o cara, a empresa vai pegar o contrato, ela joga o preço lá embaixo. Aí, se ela tem uma equipe de supervisor que ela não quer, porque eles acham que é custo, o administrativo é um custo. O vigilante é lucro. Porque ele vendeu o vigilante, o que ganhou do vigilante é lucro. O administrativo já é um custo. Eu lembrei de 2006, de 2006 não, de 2011, com a Dilma lá, uns 30%, que a gente teve que repassar 19,5% de aumento pros clientes. Como que você chega pro cliente e repassa 19,5% de aumento? Mas aquilo foi bom, cara. Foi bom? Não, foi bom pra segurança privada, em si. Foi bom. Foi bom, mas quantos postos de trabalho a gente perdeu? Perdeu muito. Perdeu muito. Mas eu falo que foi bom pra segurança privada, sabe por quê? O mercado de segurança privada tava muito prostituído, cara. Sim. Tinha, cara, tinha muitos contratos aí de que político, que administrava, quem entrava e quem saía. Vigilante cagava pra empresa, porque eu tinha um político lá, costa quente. Mandava mais do que o gerente lá na empresa. Aí, aí a gente vive duas fases da segurança privada. Essa fase aí, que era a fase gorda, né? Por que ela era a fase gorda? Vigilante era barato. Então, era muito mais fácil você convencer... Era em cima do volume, né? É. Então, era muito mais fácil você convencer a tirar um porteiro e colocar vigilante. Depois disso, e eu lembro que nesse aumento aí, que teve os 30%, que a Dilma só fez a aprovar, né? Teve um aumento da categoria de mais de 10%. Rapaz! Logo em seguida. Não. Antes. Antes. teve um aumento de 10% e foi aprovada a intra-jornada. Ah, foi verdade. Tava todo mundo feliz, mas ainda tava tudo normal no mercado. Quando veio os 30%, que, repito, pessoal, foi muito bom. Nada contra. Feliz demais com isso. Tá doido. Com certeza. Quando veio os 30%, foi uma pancada. Um monte de empresa cancelou o contrato porque não aguentava pagar. Hoje, só tem vigilante quem pode pagar. A segurança eletrônica cresceu muito também. Cresceu. E aí, que eu falo que foi bom pra segurança privada, limpou aqueles vigilantes ruins. Ainda tem alguns, né? cara, eu trabalhei com muito vigilante ruim, Bochá. Cara, que eu falava assim, cara, não tem condição esse cara estar aqui, não. Chegava atrasado, faltava, não avisava. Não tava nem aí. Deixava a guarita toda suja. Você falava com o cara que o cara tava nem aí, que ele tinha outro emprego, né? Chegava atrasado por causa do outro emprego dele. Tem gente que tem dois empregos e dá super valor, mas enfim. Eu tive uma rendição péssima também. Cara, eu tive várias. Então, e aí, com essa diminuição, quando era grande, a empresa tinha que contratar a LASC, que a gente fala, sair procurando. Hoje não. Hoje a empresa tem tempo pra pesquisar, pra escolher os melhores, olhar o currículo do cara e trazer pra eles o melhor. Por isso que eu falo, só tá hoje aí, passando a perda na área de segurança privada, quem não se especializa, cara? Porque a empresa, ela quer escolher o melhor. Aquele cara que quer um postinho, porque não tem postinho mais. Tem vigilante onde realmente tem necessidade de ter. Cara, se você pega um exemplo, você pega um canivete, que ele é normal, certo? Ele tem um valor, serve pra alguma coisa. Aí você pega um canivete, que é um canivete suíço, faz um monte de coisa, tá ligado? Pô, tem colher, tem tesoura, tem alicate. Chave é Philips. Não tem muito mais valor do que o canivete comum? Ah, lógico. Assim é o vigilante que estuda, cara, que ele vai lá e faz um curso de supervisor, por exemplo, faz um curso de táticas e técnicas bancárias. Aí vem a empresa, olha lá o currículo do cara, só o curso bar de vigilante. Aí eu olho do outro, táticas e técnicas bancárias. Pô, a gente tem contrato em banco aqui, aí eu olho, hum, segurança de hospitais, rapaz. A gente precisa, aí já gera até uma ideia, né, no gestor. Cara, a gente tem que dar um treinamento pra aqueles vigilantes lá do hospital. O cara tem treinamento, Ah, segurança de shopping. como, Bochac, você vai competir, você só com o cu de vigilante com esse canivete suíço aqui? Não compete. A empresa pode usar ele em vários locais. Se ele tem o cu de supervisor, ele pode ser supervisor, pode tirar fé de supervisor, pode ser encarregado. Já entra lá na frente. inspetou, várias coisas. Então, nessa área, hoje, depois desse boom aí, dos aumentos aí, as empresas tiveram mais tempo e trouxeram pessoas mais interessantes pra área. Por quê? Passou a ganhar mais e olha que tem gente que fala que ganha pouco. Eu sei que é pouco. Poderia melhorar? Poderia. Mas o que você tem que pagar mais? É, meu amigo, é porque esse cara que fala que ganha pouco não carregou o marmiquente. Cara, é. O marmita congelada. Mano, eu ficava tomando mordida de mosquito em poço que não tinha guarita. Eu entrei na época e o ticket era um real. Meu Deus do céu, cara. Meu ticket era um real. A mulher me deu quinze tickets de um real. E eu cheguei pra comprar verdura. Só dá pra comprar verdura com aquilo. E a caixa ficou brava comigo. Por que que não dava um ticket de quinze reais? Quinze tickets de um real, tem que tirar um por um. Falei, desculpa, moça. Então, assim, aí quando você escuta o cara falar assim, que vigilante ganha mal, não sei o quê, cara. Ganha não. Hoje, poderia ganhar melhor? Poderia. Pois, lógico. Claro, a gente sempre quer ganhar mais. Mas eu sempre falo, você que acha que vigilante ganha mal, tem gente de olho na sua bocada. Tem gente trabalhando seis por um, carregando peso, trabalhando suado, chegando em casa fedendo, doido pra pegar a sua bocada. Eu, quando fui trabalhar na área de segurança privada, parecia que eu tava de férias, mano. Tranquilo. Porque eu trabalhava um dia, no outro eu tava de folga. Na empresa que eu trabalhava, eu tinha que trabalhar de segunda a sábado. eu tinha que trabalhar de segunda a sábado, eu tinha folga só no domingo. Então, todo dia que eu trabalho, o sábado era o melhor dia pra mim, porque eu ia sair no sábado à noite e no outro dia eu tava de folga. E todo dia que eu trabalhava na segurança privada, pra mim era como fosse o sábado. Amanhã eu tô de folga. Então, assim, pra quem tá dentro, a gente tem que saber olhar pra trás e dar valor, cara. Verdade, cara. Tem gente que no sábado dá valor. Poderia ganhar mais? Poderia ganhar mais. Faz por onde ganhar mais? Busque por onde ganhar mais. Você quer ganhar mais fazendo a mesma coisa? Não vai sair. Mesma coisa não gera resultado diferente. Não gera resultado. Ó, isso aí inclui várias coisas. Tanto pra você ter um salário melhor, que eu sempre falo, o vigilante que estuda ele pode escolher. Por quê? Se não tá bom aqui pra mim, eu tô trabalhando, não tô? Show de bola. Continua. Procura outro. Se você tem um currículo bom, você vai achar outro. E você vai achar outro que te paga bem. Tem um aluno meu, que ele tava fazendo o curso de vigilante, aí entrou a pandemia. Aí parou o curso. Não podia ir presencial, pararam o curso. Ele falou, poxa, vou aproveitar que eu tô parado, sem poder estudar, vou fazer os cursos do Edirlan pra mim poder ter um currículo bom. Aí ele fez o curso de supervisor e o plantonista de escolta. Cara, voltou a trabalhar, eu fiz o curso de escolta, a empresa já chamou ele por causa do cu de plantonista. Massa. Ele saiu da escola, Bochá. Ele foi chamado pra trabalhar. E ser plantonista de escolta é a maior mamata. Cara, aquele curso que eu dou de plantonista. Eu lembro de você lá no plantão da escolta. É mamata porque você termina o seu serviço, as pessoas estão viajando e você tá ali administrando, né? No computador. É mais light, né? Realmente, né? Administrativo. Cara, mas aquele curso que eu dei, cara, é um super curso. Tudo que eu sabia, eu coloquei ali. Então, assim, o cara saiu do cu de vigilante, os colegas dele não foram chamados, ele foi chamado e a diferença foi o curso de plantonista. Porque, cara, escolteira, a empresa tem um monte. A plantonista eu não tenho. É. Se eu precisar de um plantonista aqui agora, chamo ele, né? É mamata, mas é complexo. Se o cara não for um cara safo, organizado, um cara... Não, a mamata não é mamata, é proativo. Eu tô falando mamata, eu tô falando mamata assim, você não tem que ir pra campo. É, eu entendi o que você quer dizer, porque... Mas tem que ser um cara organizado, tem que ser um cara proativo, tem que ser um cara inteligente, tem que ser um cara atencioso. Cara, aquele curso ali, o que o cara leva de ideia pra empresa implantar. E aí, ele não quis, porque ele tinha uma filha pequena, ele falou, cara, escolta pra mim, eu não vou querer não. Ele foi chamado, na sequência, pra ser líder. Trabalhar junto com o supervisor, ganhando 30% a mais que um vigilante. ele foi contratado como vigilante, mas pra trabalhar de líder. Por quê? Porque ele tinha um curso de supervisor. E aí, Bochá, esse cara mandou um depoimento pra mim, feliz da vida, que ele conseguiu um emprego de vigilante líder, já entrando, já ganhando muito mais. Ele trabalhava numa loja, no comércio. Ele disse, eu tô ganhando o que eu nunca imaginei que eu fosse ganhar. Você imagina isso? Pra quem tá trabalhando, é pouco. Mas pra quem tá entrando, tá vindo de outra área, o cara falou, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ganhar o que eu tô ganhando. aí o supervisor dele saiu de férias e chegou um supervisor novo. Na verdade, ele saiu de férias e quando ele voltou, o supervisor dele saiu de férias e entrou um supervisor novo. Aí ele falou assim, o supervisor novo falou com ele, é você que era o líder aqui? Sim, sou eu. Não, era. Eu tenho minha equipe aqui, você tá fora. e vai voltar a ser vigilante normal mesmo. Só que o jeito que o cara falou com ele, segundo ele, foi de uma forma pra humilhar ele. E ele pegou e lembrou que eu falei com ele que quem tem um currículo bom pode escolher. Ele lembrou. Ele falou, cara, eu tenho um currículo bom. Aqui o Cudilão falou a verdade, vou procurar. Ele foi e procurou outro emprego. Aí foi chamado pra uma empresa grande. a empresa entrevistou ele e olhou e disse, cara, me fala sobre esses cursos e o que você fez. Ele tinha curso de liderança e técnicas operacionais que ele fez comigo. Inclusive o curso de liderança e técnicas operacionais, eu vou fazer uma promoção, vou colocar ele aqui abaixo de R$247,00 por R$47,00 pra você. Pra quem assistiu até aqui. Top. Ele falou que o curso de liderança e técnicas operacionais chamou mais atenção do que o curso de supervisor, que é o mais avançado. Me fala sobre esse curso aqui. E ele começou a desenrolar. Por quê? Quando você estuda, Bochá, você tem mais argumento, você tem mais conhecimento e você tá falando de coisas operacionais e administrativas. E a pessoa que tá te entrevistando não é do administrativo. É operacional e administrativo. É o cara que vai estar ali com você no dia a dia, na rua. Tem coisa que você vai falar e vai falar assim, caramba, cara, isso é interessante. Fala mais. E ali, e geralmente meus alunos falam isso, que vai pra entrevista. Aí o cara vê que você consegue agregar na operação. Aí eu tenho muito feedback disso de aluno meu, que vai pra entrevista e geralmente as entrevistas são rapidinho. o cara pergunta a coisa pro outro que ela sai. Quando é eles, fica lá um tempão. Por quê? Eles têm muito assunto em comum. Já era um bate-papo ali, né? É, porque o cara fez... Até um podcast. Cara, rapaz, você fez com o supervisor, é. Você fez com o supervisor, como é que é isso? Rapaz, vou ter que fazer isso também, que o cara geralmente é um supervisor, né? E aí, ele passou nessa entrevista, sabe pra quê? Supervisor. Esse cara é de que estado? Ele é de São Paulo. Pô, a gente podia convidar ele aqui pro podcast. Se desse pra ele vir, acho que ele viria sim, com certeza. Ele, Bochá, ele era vigilante líder, foi humilhado, procurou emprego. Hoje, ele trabalha nessa empresa que ele conseguiu emprego como supervisor mesmo. Ganhando muito mais do que o supervisor que o humilhou ele. Por quê? Porque ele tinha um currículo. Então, as pessoas ficam sofrendo hoje porque não buscam conhecimento. Porque não se propõe, né, cara? Outro dia, o cara tentou contrapor comigo na internet. Falou, ah, mas você que fala aí, não é verdade, porque eu tenho um monte de curso e não consegui emprego até hoje. Falei, qual curso você tem? Eu tenho guarda florestal, eu tenho não sei o quê, não sei o quê. Falei, cara, esses cursos que você tem pra área de segurança não vai gerar valor pra ela naquele momento. Por exemplo, o cara faz curso de escolta, transporte de valores e SPP. Mercado de SPP aqui é onde a gente mora. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Aqui de transporte de valores aqui é onde a gente mora, por exemplo. Limitado. Muito fraco, né? Então, ele escolheu fazer um curso onde... Escolta armada, não existe. Praticamente não existe aqui, né? Então, ele escolheu fazer um curso que pega um pedacinho assim do mercado. Por exemplo, se aqui tem 50 empreendedores de segurança, será que tem isso? Tem nada. Vamos botar que tem 30? Tem mais. Por aí. De 30 empreendedores de segurança que a gente tem, segurança patrimonial, quanto de transporte de valor a gente tem hoje? Duas. Três? Três. De mais de 30. Tem uma que eu nem lembrava dela. De mais de 30. Tem muito mais de 30. Deve ter umas 50. Só três transporte de valores. E, geralmente, o vigilante entra no transporte de valores ali, ele aposenta ali. Então, para você entrar ali, é muito difícil. Então, às vezes, o cara investe aí no transporte de valores, na escolta armada, no SPP, achando. Fiz todos os cursos da área de segurança. Não, você não fez. Não fez. E aí, ele vai para a disputa de emprego, o cliente, o cara que está contratando da empresa patrimonial, olha lá o custo do vigilante, só o custo de vigilante. Olha o dele, escolta armada, transporte, SPP também não tem aqui. Então, assim, você ficou no zero a zero. Agora, quando você chega lá com o custo de supervisor, de liderança, o cara já olha assim, cara, custo de táticas e técnicas bancárias. Poxa, eu não vou ter que treinar esse cara no banco, ele já tem um custo. Se eu tiver, é só falar com ele, apresentar para o cliente, acabou. Então, você gera um valor para aquela empresa lá. Inclusive, você experimentou isso, né? Você treina isso aqui, poxa? Eu treinei. Todos os supervisores lá passaram pelo treinamento e fez uma diferença muito grande. Te deu um feedback, você conseguiu perceber. Feedback positivo, os caras têm mais consciência operacional. Muda o mindset do cara, muda, né, cara? Muda. Muda a organização, eles chegam com mais sugestões, propõem mais, resolvem mais, você tem que treinar a sua equipe para não precisar de você. O cara que é centralizador e que treina a equipe para ser dependente, ele não é gestor. Show de bola. Então, essa aí é a importância da pessoa estar se especializando. Pessoal, esse podcast aqui, a gente vai, por mais que nós fizemos vários podcasts já, antes do Boixá vir trabalhar com a gente aqui, a gente fez vários podcasts, mas a partir de hoje que a gente está com essa nova estrutura, Boixá, a gente vai começar a enumerar os podcasts. E esse aqui vai ser o número um, porque a gente vai trazer convidados e às vezes o cara quer lembrar, poxa, eu fiz o podcast, eu fui no 15. Aí o cara fica lá, faz para ele achar no 15, né, o número. Então, a partir de hoje a gente vai começar a enumerar os podcasts. Você que quer tirar a sua posse de arma, seu porte de arma, Casa do Atirador, deu até uma camisa para o Boixá ali, inclusive a Casa do Atirador vai dar alguns brindes para a gente sortear. Vai fazer um kitzinho para a gente sortear aí para os telespectadores. Não é um kit com arma não, porque senão ia ficar para mim. Mas vai dar uns kitzinhos lá, uns brindes para a gente poder sortear para você. Então, entra lá no Instagram deles lá, cara, bombardeia lá com likes, você que é profissional da área de segurança, adquira a sua arma. Adquira a sua arma de fogo, tenha a sua posse, tire seu CR, faz a diferença, imagina você protegendo o patrimônio do seu cliente e aí chega em casa e você não tem nenhum nada para se proteger. Você é avisado pela criminalidade, pense nisso. Exatamente. Então, se você quer seu armamento, sua posse de arma, sua arma, ou simplesmente quer ir lá no estande e dar um tiro, procura aí a Casa do Atirador, que eles te dão todo o suporte, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato lá com eles através do Instagram, lá no Instagram tem todos os contatos deles. Beleza? Também lembrando do nosso patrocinador, Instituto Ediland Soares Treinamentos, os melhores treinamentos na área de segurança privada para potencializar o seu currículo e facilitar a sua entrada no mercado de trabalho, porque com um currículo bom você vai chamar a atenção das empresas na hora que estiver ali selecionando, porque a empresa ela quer o melhor. Para você que está aqui assistindo esse vídeo aqui, eu estou deixando aqui na descrição para você R$200 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais, são poucas vagas e está limitada só até enquanto tiver. Vai chegar, não sei quando que ele vai assistir esse vídeo, daqui a alguns anos e acabou. Então aproveita, entra logo, já adquire já o seu desconto lá, entra que você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de R$247 por apenas R$47,00. Inacreditável, né, cara? R$47,00. Mais um curso avançado desse. E é um cursão, tá? Só para você que assistiu essa live até agora. Entra no link que está aqui abaixo e se inscreva. Então vamos ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Não se esqueça de se inscrever e curtir. Até a próxima. Agora eu tenho algo exclusivo para você que assistiu esse vídeo até aqui. Todo vigilante é um líder, porque muitas vezes o vigilante vai ter que orientar alguém, até mesmo os funcionários daquela empresa que você presta serviço de segurança. E hoje eu vou liberar algo muito especial para você. Vou liberar para você um desconto de R$200,00 no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Esse curso no seu currículo vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar, porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor, várias possibilidades para você que faz esse curso. Então aproveita agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de R$247,00 por apenas R$47,00. Mas esse valor eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. Liderança e Técnicas Operacionais E aí 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 E aí